Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairon Rosa, estamos trazendo pra vocês aí mais um vídeo review comparativo aí pra vocês Que algumas pessoas estão pedindo pra me fazer esse vídeo, mas também como eu prometi, está aí o review comparativo entre dois Optimus Prime da Transformers Studio Series Do Optimus da versão Revenge of the Fallen e o Optimus da versão Dark of the Moon, beleza? Ambos os dois Optimus Prime da coleção Studio Series Beleza galera? Bom, não vou falar das caixas, bom as caixas são o mesmo padrão, só que algumas coisas diferentes Mas já tinha mostrado elas em seus reviews, beleza galera? Ó, mas só de comparação de tamanho a Leader Class é maior, tá? Beleza galera? Vou deixar os Optimus do lado, ó Na frente tem as ilustrações do Optimus, etc, etc, o nome nas laterais, o nome embaixo, o nome dos filmes nas laterais aqui também, transforma sempre numa lateral Ops E é claro que eu não vou deixar de mostrar os seus cenários E os seus respectivos cenários, ó, da Batalha da Floresta do Revenge of the Fallen E do Transformers Dark of the Moon, que é a Batalha lá de Chicago, do Monstro Driller Que eu acho que esse é o nome do bicho do Shockwave Beleza? Daí você bota suas figuras aqui, o que eu acho muito da hora Muito legal essas figuras que vem com o cenário, ó Beleza galera? Agora eu vou tirar os cenários aqui, pra dar mais espaço aqui na minha mesa, pra mostrar mais pra vocês, beleza galera? Ó galera, aqui está os dois Optus Prime aí Antes de começarmos este vídeo aí, eu vou tirar algumas, as armas dele pra mostrar pra vocês Sem as armas Galera, aí está galera Aí os seus respectivos acessórios, que vem com as suas figuras Já dá pra ver de cara, que o Optimus Dark of the Moon, que vem muito acessório aí, bastantes Na verdade, esse Optimus é o que está mais completo aí da coleção Beleza galera? O que está mais completo de acessórios aí Conto ao Optus Prime Revenge of the Fallen Só vem com essas duas espadinhas O Optimus do estúdio séries número 32 Que é o mesmo modelo que esse aí, só que está meio repintado O número 32 Só vem com esse canhãozinho extra Com uma mancha preta na frente aqui Então, ainda bem que eu não comprei aquele e esperei comprar esse aqui Estou super feliz pela compra desse aqui Pretendo só, pelo menos, ter esses dois por enquanto Beleza galera? No quesito de acessórios já Optus Prime Número 44 Ganha já de lavada Na verdade, ganha de lavada até no Molde da escultura do corpo Vou deixar Para o lado aqui Vou encontrar a câmera aqui Meu tripé aqui E mostrar para vocês As diferenças De uma figura para a outra Que já dão para ver de cara A diferença que é De uma figura para a outra Beleza galera? O rostinho está Praticamente igual Está praticamente igual Só está Pintado de um azul mais escuro E um azul mais Claro De um azul mais claro No peitoral já dá para ver a grande diferença Sendo que na hora da transformação Tem que retirar aqui Que vai dobrar para frente Assim Beleza? Enquanto esse aqui Na hora tem que Tem que desdobrar tudo isso aqui Colocar tudo isso aqui para trás A diferença já está grande aqui Aqui não precisa retirar Essa parte do tronco Mas esse aqui Como eu tinha mostrado No review dele Tem que retirar essa parte aqui Para transformá-lo Beleza galera? Optimus Prime 44 Beleza? Nas laterais Quer dizer Vou botar os braços para frente aqui E mostrar aí As rodas Enquanto as rodas aí São as mesmas rodas Só que esse 42 está pintado Que eu achei bem mais bacana Agora a parte de trás do Optimus É diferente A parte de trás do Optimus É diferente A Studio Series Resolveu Para não fazer o mesmo Optimus Resolveu mudar algumas coisinhas Aí atrás Aqui atrás Que dá para ajeitar E botar o Jetpack Ou a tecnologia de voo E aqui atrás Nesse aqui Não dá para botar As asas De voo não Pois é diferente Aqui atrás Também está tudo repintado Beleza? E algumas partes Na hora da transformação São bem Diferentes Tá galera? Vocês vão perceber Quando vocês tiverem Esses dois Optimus Prime Vocês vão perceber A diferença Beleza galera? Aqui atrás Também tem o Tem a parte Da frente Do caminhão Só que está repintado Esse aqui está Um cinza mais escuro E esse aqui está Um prata Prata bem brilhoso Olha galera Para terminar Este Vídeo Review Comparativo Eu vou deixar Eles Nos seus modos Veículos De caminhão Beleza galera? Aí está Os Optimus Prime Montado No seu modo Veículo Para que não fique Da mesma Mesmo modelo Completamente Igual A Hasbro Resolveu Repintar O modelo Do número 44 E 32 Para não ficar Igual É para não ficar Tudo igual O Optimus Prime Na coleção Então eles Resolveram repintar Infelizmente Essa pecinha Acabou quebrando Na hora Da transformação Vai ficar Meio dividido O Parte da frente Da grade Do motor Ó Aqui Que Nesse aqui Dá para ver O símbolo Autobot Aqui Pintado de vermelho Aqui na frente Ó Do Revenge Até falem Enquanto Esse aqui Dá para ver Ele prateado Justo na frente Galera Agora Na minha opinião Qual Optimus Prime Eu gostei Eu Sinceramente Eu gostei Desse aqui Desse Optimus Prime Número 44 Não só Por sua cor Mas também Porque ele é Bem parecido Mais No filme Do que esse Revenge of the Fallen Aqui Beleza Ó galera As mesmas chamas Que tem no um Tem a mesma coisa No outro Só que está Repintado De um vermelho Mais forte Do que esse vermelho Mais escuro Aqui Vermelho mais vivo Aí Beleza galera Ó Não vou montar O trailer Do Desse aqui Porque Cabe nos dois O trailer montado Cabe nos dois Cabe num Nesse aqui Que eu mostrei No vídeo Desse aqui Então É óbvio Que cabe Nesse aqui Também Beleza galera Ó Espero que vocês Tenham gostado Deste Review Aqui Mas Mas antes Esqueci de De mencionar Que aqui ó Já na frente do capô Está um Um pouco mais Translúcido E esse aqui Já está com o vídeo Tudo pintado de cinza Ó Bom Mas eu gostei Desse aqui Desse número 44 Do Estúdio Séries E vocês Galerinha Qual Vocês acham mais legal Da coleção Estúdio Séries Pelo menos Desses dois Optus Prime Qual dos dois Vocês gostaram mais Deixe aí Nos comentários Abaixo do vídeo Deixe seu like Compartilha E se você Não é inscrito Se inscreve No meu canal Ok galera Fico por aqui Um forte abraço Para vocês Até a próxima Galera Fui